As atividades são realizadas pela equipe do NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, em uma equipe multidisciplinar comandada pela professora Nívia Mello. O lema é saúde sempre em primeiro lugar. Todo esse trabalho é realizado em parceria com a Secretaria de Educação e Esporte. Atualmente atende mais de 180 pessoas, entre adultos e crianças, por semana, nos grupos aquáticos e demais atividades. Nas aulas de ginásticas e alongamento, 120 adultos e adolescentes são atendidos com todo o suporte necessário. Maiores informações, procure sua unidade básica de saúde e se informe melhor sobre o projeto.